E olha, a gente agora vai conversar com vocês, né, juntamente com ela, um bate-papo super legal, que é acadêmica de jornalismo, entusiasta da moda, influenciadora e lifestyle, atua como modelo e já concorreu ao Miss Team 2018 e ganhou. Inclusive, quando eu tive o prazer de conhecê-la no aniversário do nosso querido Laélio Mesquita, eu olhei pra ela e disse, mulher, tu tem que ser Miss Brasil, Piauí e Brasil, né? De tão linda. Nossa convidada é a Adelane Letícia. Boa tarde, seja bem-vinda à nova contratada da TV Antena 10. Boa tarde, Mônica. Como é que você está? Boa tarde, bem-vinda. Tô ótima. E agora melhor ainda com a sua chegada. Eu estou muito, muito feliz em estar sendo muito bem recebida aqui na TV Antena 10. Agora poder fazer parte, conversar um pouquinho com você aqui no Pode Entrar. Ai, que coisa boa. Muito obrigada. Fala pra gente, você que é tão jovem, tem 19 anos, né? Tem 19 anos. 19 aninhos, gente. Uma bebê. Tem um cara de 19, me conta. Ah, não, gente. Tem cara de mais bebê ainda. Mas olha, como foi? Você tão jovem. É a sua escolha pelo jornalismo, né? Mônica, eu sempre tive a paixão pela comunicação. Eu comecei como modelo. Sim. Queria até fazer uma correção logo do início. Eu sou Miss em 2023, não é 2018. Ah, não é 2018. O Gaete sempre se pule, mas o Eduardo. Tá perdoado, ele tá perdoado, né? Olha, eu comecei no mundo da moda, como modelo, com sete aninhos. Fui me interessando fazendo teatro. Sim. Me apaixonei pelo meio da comunicação. Me encontrei neste meio com meus 14, 13, 13, 14 anos, por aí. E comecei a trabalhar nesse meio jornalístico. Com 14, era um programa sobre moda e atualidades, ao vivo. Produzido, roteirizado por mim. E depois surgiu por Cidades em Televisões Abertas. E aí eu venho trabalhando nisso até hoje. E em meio a isso, trabalhando como modelo... Unindo útil ao agradável, né? Útil ao agradável, compartilhando o dia a dia nas redes sociais, isso é importante. Os treinos, olha aí, né? Os treinos. Ai, tá passando por aqui. É um pouquinho aí da vida da nossa querida Delane. E as suas inspirações no jornalismo? Conta pra gente. Porque acaba que você se identifica mais com uma área, ou com entretenimento, ou com política, né? E existem grandes nomes. É verdade. Eu acho que desde muito nova, por ter entrado com essa paixão na comunicação, eu já tinha um foco destacado, um objetivo a seguir. Eu sempre gostei muito do entretenimento. E eu sempre tive como referência a Patrícia Poeta. Ai, maravilhosa. Adoro acompanhar o encontro, ela é maravilhosa. Ela é leve, né? Ela é leve, ela transmite informação com muita leveza, sabe? E também por se vestir muito bem, ela saber transparecer uma notícia muito bem feita. Eu também concordo. E quais são as expectativas pra esse novo desafio, uma vez que você tá aqui chegando com o pé direito? Já soube que você já fez reportagens e vai ficar aqui com a gente no Pode Entrar, fazendo reportagens e também na minha ausência, como sexta-feira. Eu não vou estar aqui, gente, mas ela vai estar aqui apresentando com o Carlos Gaete, né? Quais são aí as expectativas? Bom, Mônica, todas as expectativas possíveis são as melhores. Estou muito, muito feliz. Já iniciei semana passada trazendo alguns ao vivo, algumas matérias. Hoje mesmo já estava em ao vivo, inauguração de uma loja. E eu tô muito feliz. Tenho certeza que esse novo ciclo, essa nova oportunidade na minha vida vem muito a somar na minha carreira profissional, a mim mesma também como pessoa. Sim, sim, sem dúvida. E aprender com todos vocês aqui da TV Antena 10. Olha, você pode ter certeza que aqui eu tô o quê? Com seis meses, né, Gaete? Sete? Seis. Seis meses, né? E eu tô muito feliz. E olha que eu passei 20 anos em uma empresa, né? Onde eu fui muito feliz, né? E aqui eu estou mais feliz ainda. Quando a gente pensa assim, não, tá dando tudo certo, tá tudo tranquilo, tudo favorável. E de repente vem uma mudança de chave na nossa vida. E a gente pensa que a coisa vai ficar ali, né, indo, caminhando, a passos lentos, mas aí parece que vem Deus sempre no comando. E as coisas melhoram ainda mais, né? E aqui, não é porque eu estou aqui não, mas é uma casa maravilhosa, é uma família incrível que a gente tá formando, né? E cheia de luz e de muitas coisas boas. Tenho certeza que você vai ser muito feliz aqui, viu? Eu agradeço. Com certeza, se Deus quiser. É isso aí. Obrigada pela participação. Eu agradeço. Desejamos sucesso cada vez mais, né? Em todos os âmbitos. Inclusive, como eu disse, você merece ser a nossa grande miss, né? Ah, obrigada. Vai chegar a hora. E na sexta-feira ela vai estar aqui no comando do Pode Entrar, na minha ausência, e na segunda-feira estaremos de volta. E ela vai, inclusive, fazer pautas muito bacanas aqui pro nosso programa. Amanhã, por exemplo, dentro do entretenimento, até ajudas, de fato. E a gente vai amanhã fazer uma matéria especial contando uma história de uma mulher que tá enfrentando um câncer, né? E que tá, inclusive, juntamente com o marido e a família, rifando um veículo, né? Pra poder ter uma ajuda maior aí no seu tratamento. Ela vai contar toda essa história pra gente em uma grande reportagem. Obrigada, sucesso mais uma vez. Eu que agradeço. Um ótimo programa.